TecnoAssist Braille, curso de braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá amigos do curso TecnoAssist Braille, aqui a gente vai tirar um pouquinho do medo de vocês com relação ao exercício final. Exercício facílimo, facílimo mesmo, só que quando a pessoa se encara esse programa pela primeira vez vai achar que é meio complicadinho. Bom, o exercício é basicamente criar um gráfico sobre alguns dados sobre o Brasil, acho que é a dívida externa brasileira, não sei. Um gráfico simples, utilizando duas técnicas. A primeira utilizando o próprio Braille Fácil, na sua forma de caracteres, e a segunda utilizando o Pintone Braille. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Então é isso, nós vamos pegar aqui o Braille Fácil e vamos produzir um gráfico. Na primeira linha vamos botar um título aqui, Gráfico da Dívida Brasileira. Bom, vamos deixar uma linha em branco em seguida. Ih, estou apertando a tecla errada aqui. Vou deixar uma linha em branco aqui. E vou então colocar assim. Em 1980, tracinho, o Brasil devia duas mil estalecas. O que é estaleca? Sei lá, estaleca é dólares, milhões de dólares, bilhões de euros, sei lá. Em 1990, deixei uma linha em branco, em 1990, um tracinho aqui, dois mil e seiscentos estalecas. Em 2000, ele devia, sei lá, quatro mil estalecas. E em 2010, ele devia três mil e duzentas estalecas. Bom, vou dar uma visualização, tá? Uma visualização não produz nada de mais, simplesmente um código Braille, tá? Aqui nessas regiões intermediárias, entre 1980 e 1990, e depois entre 1990, a gente vai colocar umas barrinhas, mais ou menos como essa barrinha azul aqui. Só que essa barrinha vai ser desenhada com letrinhas. Qual é a letrinha que é bacana? A letrinha que é bacana é exatamente um E agudo. Por que o E agudo? O E agudo contém todos os pontinhos de Braille. Então, vamos lá. Na segunda linha, então, aqui, duas mil. Dá para desenhar dois mil pontinhos aqui? Óbvio que não dá, né? Então, a gente tem que fazer um fator de escala. Um pontinho vale duzentos, tá? A gente pode até anotar aqui embaixo que escala dois pontos um E agudo vale duzentos, tá? Então, um E agudo vale duzentos, tá? Como assim um E agudo vale duzentos? Um E agudo vale duzentos, tá? Então, vamos botar aqui no nosso texto, voltando no nosso texto. Então, na primeira linha duas mil quantos estalecas, quantos pontinhos eu teria que colocar? Eu teria que colocar dez pontinhos, que é dois mil por duzentos, né? Então, eu vou botar dez pontinhos. É agudo, é agudo, é agudo, é agudo é agudo, é agudo, é agudo é agudo, é agudo dez e agudos, tá certo? Vou deixar uma linha em branco aqui. Em 1990 quantos quantos estalecas o Brasil devia? Dois mil e seiscentos Então, eu vou botar aqui dois mil e seiscentos dividido por vinte dá treze então, treze agudos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Bom, em 2000 o Brasil devia vou deixar uma linha em branco aqui o Brasil devia quatro mil estalecas então quatro mil dividido por zentos dá vinte então é agudo, é agudo, é agudo, é agudo, é agudo Tá Deixa uma linha em branco embaixo disso depois em 2010 o Brasil devia trinta e três mil e duzentos estalecas então trinta e dois dividido por duzentos dá dezesseis um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez um, dois, três, quatro, cinco, seis então essas tecladas que eu estou dando aqui são de agudo cujo valor vai ser uma um conjunto de pontinhos todos ligados quer dizer, são seis pontinhos todos ligados vamos ver como é que fica esse nosso gráfico opa, tá ficando bonitinho olha só ao visualizar eu verifico que essas linhas saíram exatamente à direita do meu dos meus números por que que isso aconteceu? ah, isso aconteceu é muito simples de entender porque o o o o Bralifácil está autoformatando ele está juntando as linhas que não são separadas pelo espaço em branco tá agora se a gente quisesse que numa linha ficasse o texto e na outra linha ficasse os zé agudos aí a gente tem duas oportunidades você lembra? basta botar um espaço em branco antes desses zé agudos que eles não serão juntados à linha anterior olha como ficou embora nesse segundo caso o gráfico não tenha ficado tão bonito bom vamos fazer agora mais uma alteração aqui vamos botar ao invés de ao invés de botar é esses zé agudos assim que ficou meio ficou meio solto vamos botar três linhas iguais com o zé agudo uma linha segunda linha com o zé agudo terceira linha com o zé agudo vamos ver como é que a coisa ficou mesma coisa para baixo então todos os zé agudos nós vamos botar como sendo um conjunto de três linhas de zé agudo para ficar uma barra mais fácil de você visualizar então eu estou pegando as barras e estou duplicando elas colocando uma série de três linhas de zé agudo para indicar um valor vamos ver como é que esse gráfico ficou está ficando bonitinho aqui então olha aqui uma área contendo uma série de zé agudos depois outra área agora sinceramente sabe o que eu gostei mais daquele primeiro que simplesmente tinha os zé agudos colocados ao lado essa é a questão dos gráficos os gráficos você vai fazendo até você ficar satisfeito vou botar os zé agudos aqui do lado botei uma linha de zé agudos aqui ao lado da numeração por isso é que é bom você vai fazendo e vai visualizando para ver como é que está ficando vai mudando vai ficando bonitinho vou botar vou botar aqui assim também peguei então os números e do lado dos números eu coloquei os zé agudos com isso o que eu fiquei fiquei com um gráfico mais fácil de ser visualizado opa mas aqui eu tive um problema a nossa folha de papel tem um tamanho máximo no caso aqui por exemplo da primeira linha coube perfeitamente no caso da segunda linha coube perfeitamente no caso da terceira linha já extrapolou aí eu posso tentar tirar uns espaços em branco aqui do meu texto para ficar com um gráfico mais bem colocado um gráfico que caiba no papel vou ver como é que está agora opa coube tirei dois espacinhos em branco que estavam entre o número e a barrinha e o negócio ficou bem direitinho ah, mas e agora se eu quisesse por exemplo colocar agora a barrinha dupla talvez faça sentido então se eu quero botar uma barrinha dupla aqui pego esses zé agudos que estão colocados numa linha e replico eles para baixo puxo eles para a direita vou botar aqui os zé agudos à direita repara que isso é um trabalho um pouquinho artístico você chegar a um a um esquema em que o gráfico fique o melhor possível então estou duplicando os zé agudos para fazer então um gráfico de barras repetindo a coisa aqui então tem a primeira linha gráfico da dívida brasileira uma linha em branco depois escrito 1980 tracinho 2000 depois 10 zé agudos na linha de baixo 10 zé agudos alinhados com os zé agudos da linha imediatamente superior vamos dar uma visualizada nossa como saiu feio por que que saiu feio porque na verdade a gente não teve o cuidado de colocar esses zé agudos no lugar correto por que? esses zé agudos aqui eles foram colocados na coluna 12 ou 13 e aí qual é a convenção do braille fácil você colocar uma coisa na coluna 13 ele vai ser automaticamente centralizado então para evitar essa problemática toda o que é mais bacana é a gente chegar nessa região toda marcar ela e informar para o braille fácil para ele não reformatar isso ou seja f- e f- menor f- ao início menor f- ao final vamos dar uma visualizada opa quase bom quase bom por que razão visualmente ficou separado aqui é muito fácil você entender se eu olhar em tinta está tudo certinho os textos estão todos um embaixo do outro se eu olhar em braille não estão porque na verdade quando eu escrevo 1980 1980 não são quatro letras em braille são cinco tem um sinal de número dois mil também então na verdade eu tenho que agregar na linha de baixo mais dois espaços para que a linha de baixo coincida com a linha de cima é um pouco mágico esse negócio mas funciona bom temos aqui então o nosso gráfico se nós desejarmos podemos até eliminar as linhas em branco entre uma linha e outra então estou eliminando as linhas em branco que existiam no meio do nosso desenho e aí em tinta ficou super feio mas em gráfico em braille ficou super bonitinho bom agora aqui você tem ainda a seção frescura né seção frescura é você por exemplo é colocar uma moldura podemos botar uma moldura aqui em volta para tomar um certo cuidado para a gente não destruir tudo eu vou colocar uma moldura aqui deixa eu tirar esse F menos F mais porque quando eu coloco a moldura automaticamente o braille fácil já vai fazer uma uma colocação aqui vou botar aqui destaques quadrinhos quadrinho padrão ele vai botar um quadrinho padrão aqui né talvez não caiba no papel na largura do papel realmente não coube na largura do papel e a gente vai ter que fazer mais uma ginástica tirando aqui alguns espaços em branco de todo mundo é um troço meio chatinho mas a gente consegue fazer isso sem grande sem grande dor e vamos tirando as letrinhas aqui até dar certinho o que eu estou fazendo é eliminando o espaço em branco porque como o gráfico estava muito grande não estava cabendo no papel eu estou tirando algumas letrinhas aqui para que caiba quase coube no papel faltou ainda uma letrinha tem que arrumar um espaço para tirar uma letrinha mas vem cá como é que uma pessoa cega sabe se deu no papel ou não sabe na verdade a pessoa tem que entrar no processo de visualização e depois pedir para conferir Alt V depois Alt C e aí ela vai contando com o leitor de telas quantas letras foram efetivamente desenhadas é um processo bastante trabalhoso mas funciona ou então pede socorro a uma pessoa vidente como é que está sendo o meu gráfico aqui ou então se você tiver uma impressora Braille à sua disposição manda imprimir em Braille ok então temos aqui o nosso gráfico que está muito grande ainda vou ter que tirar um espacinho aqui dele tirei um espacinho no início de todas as linhas e agora eu acho que já deve dar não ainda tem que tirar mais um pedacinho nossa está ficando meio apertado de eu tirar coisa aqui já praticamente não tenho nada que tirar vou tirar duas letras aqui duas letras duas letras duas letras então tirei duas letras de todas as linhas para que coubesse no papel opa agora coube no papel e ainda ficou com o quadrinho vou tirar duas letras aqui embaixo então está aqui o nosso gráfico bom tem várias maneiras de você fazer esse gráfico você poderia tentar fazer esse gráfico com as barrinhas na vertical mas aí vai dar um trabalho bem maior essa maneira que nós colocamos aqui talvez seja a maneira mais simples eu vou dar uma pequena dica aqui para você não ficar dando muita cabeçada não é muito fácil você colocar barrinhas horizontais sem que estoure o papel então uma versão talvez mais fácil de você conseguir obter um resultado bonito logo de cara é fazer o seguinte você coloca numa linha os dados numéricos e na linha inferior os dados do gráfico acho que isso vai ficar mais fácil vou fazer aqui um exemplo vou copiar esse negócio todo para cima para a gente poder fazer um gráfico um pouquinho melhor deixa eu tirar aqui esse negócio do desenho deixei só os dados cruz aqui então vamos lá 1980 2000 1990 2600 2000 4000 2010 3200 só que eu vou deixar o meu gráfico sendo desenhado embaixo desses números então vou botar aqui embaixo dos números eu faço meus gráficos já é um pouquinho diferente mas o resultado acho que vai ficar bem melhor ainda vai ficar bonito de ser olhado mas vai ficar agora cabendo no papel isso tudo é um trabalho manual você faz faz outra vez vê como é que fica até que o desenho gerado seja o melhor possível estou tirando aqui todos os espaços adicionais para que o meu gráfico fique o melhor possível então para quem não está enxergando como é que ficou a coisa gráfico da dívida brasileira em cima depois uma linha branco depois 1980 tracinho 2000 na próxima depois na próxima linha deixei uma margenzinha de uns cinco mais cinco letras depois escrevi os nossos E agudos a linha imediatamente inferior os mesmos E agudos para ficar uma linha uma barra mais ou menos grossinha depois 1990 2600 próxima linha os E depois outra linha mais E e assim por diante bom igualmente vou pedir para fazer um quadrinho em volta marco tudo direitinho e peço destaque quadrinho padrão vamos ver como ficou nossa ficou ótimo tem um pontinho ali sobrando vamos tirar esse pontinho perfeito está aqui o nosso gráfico bom espero que vocês tenham entendido tenham gostado vão perder aí uma boa meia hora fazendo esse gráfico talvez um pouquinho mais mas o resultado como vocês podem perceber fica muito bacana quando ele é impresso em braille tá bom bom a segunda metade do curso perdão do exercício é fazer esse desenho com o pintor braille aí é bem mais fácil o problema é que você para ver o resultado você teria que ver teria que ver o resultado numa impressora braille nem todo mundo vai ter né então vamos lá fazer a versão do pintor braille deixa eu tirar esse desenho todo aqui aqui já vou guardar para ser o meu exemplo em momentos futuros bom vamos lá salvei esse desenho aqui vou salvar como salvar como sei lá gráfico 1 ponto grb perdão grb não deste t agora vamos fazer um gráfico com o pintor braille gráficos editor gráfico aqui nesse caso você tem um desenho que você pode utilizar o mouse fazer barras verticais então entra aqui no retângulo faça um retângulo zinho com uma altura conveniente tenho que contar os pontinhos e assim por diante a terceira barrinha e a quarta barrinha e a quarta barrinha bom errei aqui posso usar a borracha como é que eu faço uma borracha retângulo preto clico com o botão da direita e desenho um retângulo aqui embaixo pronto ah ficou meio feio posso desenhar umas linhas retas para separar a linha vai ser desenhada em branco então eu clico na linha com o botão da direita e faço a linha com o botão da direita pronto aqui ficou mais bonitinho bom vocês já entenderam né é um trabalhinho de de tempo né um trabalhinho que vai consumir umas boas duas horas talvez para ficar bonitão depois colocar uma legenda aqui com opção de texto ou braile é muito fácil o problema do pintor braile é que ele até consegue ser operado por cegos você tem aqui operação gráfica que você pode ter todos os elementos que você faz com o mouse e fazer com o menu mas nós estamos aqui no caso do curso Tecno Assist Braile é dando uma colher de sopa para o pessoal cego é tirando essa essa necessidade da realização desse gráfico de barras é na versão do pintor braile porque acessibilidade é baixa e o resultado não vai ajudar no caso da pessoa cega o que a gente vai fazer é analisar com maior rigor a qualidade do gráfico em letrinhas que for criado bom espero que tenham gostado das dicas o que a gente vai esperar como resposta basicamente o arquivo TXT referente ao primeiro gráfico e o arquivo GRB referente ao segundo gráfico sendo que alunos com deficiência visual são apenas obrigados a entregar o arquivo TXT referente ao primeiro gráfico um abraço para todos espero que tenham curtido essa aula TXT TXT TXT